Vem Bruno! Vai para a rica! Aqui ó! Aqui ó! Bola para que o cara lá! Vai! Vai! Vai Bruno! Olha essa aí! Bora! Bola de frente! Vai! 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 Pega! 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 Oi Anno! Oi Anno! Tu tá ali agora no lugar né? Vai ter um camisa 11! Camisa 11! Aqui! Esqueça de um! Eu! Toca aqui! Mude! Oh! Ele não tá capando! Não! Aqui! Não! Não! Vai eu! Ah! Camisa 5! Vai! 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 E aí, quem vai lá, quem vai lá, quem vai? Vai pra receber! Não tem força pra chutar não, mas não faz! Maldon! Sobe, sobe time, sobe! Vai Maldon, aqui agora a camisa 2, ó! Ó, Zé! E aí, lógico! Ganhar! Algo lá do! Ela, ela. Tchau, vai? Clến, certo! Tchau, vai, Beth! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL